Estamos aqui num lugar místico do sertão, entre Kixeramubim e Senador Pompeu, numa região chamada Encantado. E tem esse nome por conta da beleza e do surrealismo da paisagem, sobretudo desses monólitos. Aquele monólito maior, do outro lado, fica a Lagoa do Fofô com letreiros pré-históricos. Mas, este monólito aqui, tem uma lenda aqui, eu vou ver esse nome. Que lenda é? Se vocês olharem bem, no meio do monólito, tem uma figura de uma mulher. A lenda dizia que essa mulher estava encantada nestas rochas. E que um dia ela ia acordar e sair dali. E atrás da mulher, bem atrás dela, como se ela estivesse perseguindo, um ser antropomorfo, metade homem, metade macaco. Segundo a lenda, uma cabeleira enorme, como se estivesse assim, andando com as patas e os pés no chão. Então, este monólito, da região do Encantado, tem essa lenda maravilhosa, numa região que, à noite, é conhecida por aparecer muitas luzes. Esses monólitos seguem retos até Kixadá. Eles são afloramentos de um patólito, que seria um grande lajeiro, com dezenas de quilômetros de comprimento e de largura, nessa região do sertão, uma das mais antigas do mundo. Obrigado.